Vamos fazer mais um destes problemas de probabilidades dependentes. Temos 4 moedas num saco. 3 delas são viciadas e temos uma probabilidade de 45% de obtermos croa quando atiramos uma destas moedas ao ar. A que sobra é uma moeda não viciada. Então, para a que sobra, existem 50% de probabilidade de obtermos croa e 50% de obtermos cara. Tiramos ao acaso uma moeda do saco e lançamos-la ao ar 4 vezes de seguida. Qual é a probabilidade, em percentagem, de obtermos 4 caras? Vamos pensar nisto. Quando enfiamos a mão no saco e tiramos uma das moedas, existe uma probabilidade de tirarmos uma moeda viciada. E 3 das 4 moedas são viciadas. Portanto, existe uma probabilidade de 3 quartos de obtermos uma moeda viciada. Apenas uma das 4 moedas não é viciada. Assim sendo, existe a probabilidade de 1 quarto de termos uma moeda que não esteja viciada. Agora, tendo em conta que tem tantas moedas viciadas, vamos recordar que para uma moeda viciada há 45% de probabilidade de nos sair croa. Isto significa que temos 45% de probabilidade de nos sair croa. O que também significa, temos de estar atentos, pois a pergunta que nos fazem é sobre caras. Se tivermos 45% de probabilidade de obtermos croa, isto significa que temos 55% de probabilidade de obtermos cara. Certo? Temos 100% de probabilidade de obtermos uma destas coisas. Se são 45% de probabilidade de sair croa, então temos 55% de probabilidade de sair cara. 100 menos 45. Numa moeda que não esteja viciada, temos 50% de probabilidade de sair croa e 50% de sair cara. Muito bem. Agora queremos saber, em ambos os cenários, qual é a probabilidade em percentagem de obtermos 4 caras. Se tivermos uma moeda viciada, a probabilidade de obtermos 4 caras será de 55% para cada um destes lançamentos. Logo, a probabilidade de obtermos exatamente 4 caras será de 0,55 vezes 0,55 vezes 0,55 vezes 0,55. Então, a probabilidade de escolhermos uma moeda viciada e de obtermos 4 caras de seguida será igual a 3 quartos vezes tudo isto aqui em cima. Isso será 3 quartos vezes, isto é, 0,55 vezes ele próprio, 4 vezes. Portanto, podemos escrever isto como 0,55 elevado à quarta. Já vamos buscar a nossa calculadora. Vamos calcular este resultado daqui a pouco. Vamos fazer o mesmo para a moeda que não está viciada. Se agarrarmos na moeda que não estava viciada, a probabilidade de obtermos cara 4 vezes de seguida será 0,55 vezes 0,55 vezes 0,55 vezes 0,55. A probabilidade de agarrarmos uma moeda não viciada, que é 1 quarto de probabilidade, e obtermos 4 caras de seguida será 1 quarto vezes tudo isto. Então, será 1 quarto vezes, é somente 0,5 vezes ele próprio, 4 vezes. Portanto, são 0,5 elevado a 4. Vamos puxar agora da calculadora para calcularmos os dois resultados. Temos 3 quartos vezes, já sabem que quando fazemos a multiplicação, isto aqui não está no denominador. Isto são 3 quartos vezes, vamos fazer isto dentro de parênteses. Não temos de escrever os parênteses, porque ela sabe a prioridade das operações. Assim será 0,55 elevado a 4, que é igual a 0, vamos escrever isto. Vamos imedir a tela para conseguirmos escrever isto tudo adequadamente. Fazemos agora ambos os cálculos. Esta probabilidade é para esta aqui. Este resultado aqui embaixo é 1 a dividir por 4 vezes 0,5 elevado a 4. É igual a este valor aqui. Vamos tornar isto mais claro. A probabilidade de tirarmos a moeda viciada e depois obtermos 4 caras de seguida é este número aqui em cima. É aproximadamente uma probabilidade de 6,9% de tirarmos a moeda viciada e obtermos 4 caras consecutivas. A probabilidade de agarrarmos a moeda não viciada e depois obtermos 4 caras de seguida é ainda menor. Temos apenas 1 sexto de probabilidade. Agora, a probabilidade de obtermos 4 caras de seguida de uma das duas maneiras será a soma disto e disto, ou a soma deste valor e daquele. O que vai ser, vamos puxar a calculadora, isto será igual a... Podíamos ir buscar o resultado anterior. Vamos só digitar isto para não-vos confundir. Assim, 0,015625 mais 0,686296875. Vamos arredondar isto. Não nos preocupemos muito com isso. Então, se somarmos isto, vamos impedir o ecrã para vermos melhor. Vamos escrever isto. Temos aqui 0,068629. E vamos arredondar para 7 o último algarismo. Este aqui é 0,015625. Quando somarmos estes dois números, porque nos interessa saber quanto é possível obter 4 caras de qualquer uma das maneiras, existe a probabilidade de obtermos isto com uma moeda viciada, esta é a probabilidade de obtermos isto com uma moeda não viciada. Queremos considerar qualquer uma das maneiras. Portanto, vamos somar estes dois valores que obtivemos na nossa calculadora. Se somarmos este número com este número, obtemos 0,08425. Ele continua, mas vamos arredondá-lo. Fica 8,425%, ou 8,43%, se arredondarmos, de probabilidade de obtermos 4 caras de seguida. Mais uma vez, este é um número ligeiramente superior àquele que obteríamos se todas as moedas fossem não viciadas. Pois existem 3 quartos de probabilidade de escolhermos uma moeda que tem uma probabilidade superior a 1 meio de obtermos caras. Assim, esta é a razão porque este número é um pouco mais elevado do que a probabilidade de obtermos 4 caras de seguida só com uma moeda não viciada.